importante para todas as idades. Gente, quem nunca se perguntou em quanto tempo dá para se aposentar? Já tentou fazer esses cálculos aí? O INSS oferece uma calculadora que simula então essa aposentadoria. Além de calcular o tempo de contribuição, também dá para simular o valor a receber. Para explicar para a gente como é que isso funciona, tirar todas as nossas dúvidas, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Leandro Pereira, que é advogado especialista em direito previdenciário. Leandro, muito bem-vindo aqui ao nosso RIC Notícias Live. A gente já está com esse layout do INSS aqui. É fácil de fazer a simulação? Boa tarde, Manu. Boa tarde aos telespectadores. É simples, mas deve ter cuidado. Deve ter muito cuidado. As informações que vêm ali muitas vezes é o que o INSS tem na sua base de dados. E muitas vezes a pessoa tem um vínculo na carteira que não aparece, um vínculo um pouco mais antigo ou uma contribuição feita por carnê que não aparece ali no INSS. Quando ele pagou uma guiazinha lá em 1985, aquela guia não aparece no INSS e aquilo precisa ser levado para a autarquia para que entre nessa simulação, para que entre nesse cálculo, tanto do tempo quanto do valor do benefício que ele está buscando. A gente tem aqui, já apareceu na nossa tela, um passo a passo para você, de repente, que tem interesse de fazer essa simulação. Então, o aplicativo ou o site do INSS, clica lá do que você precisa e entra no simulador da aposentadoria. Tem que estar com as informações atualizadas. Essa que é a grande questão. Se não está, tem como a gente mesmo fazer essa atualização? Isso. O importante é ter primeiro o cadastro dele, tudo correto. A pessoa deve entrar no site ou do INSS ou do GOV.br e deixar o seu cadastro atualizado. Aquilo que precisa, que não consta na base do INSS, quando ele clicar no simulador, já vai aparecer alguns vínculos. Aquilo que não consta, ele pode adicionar no momento que ele está fazendo essa simulação e elevar ao INSS para que o INSS faça essa vinculação, para que o INSS junte ao seu histórico de vida previdenciária esse período que falta. Por quê? Hoje o INSS trabalha muito com automação. Então, a gente tem análise de benefícios realizadas em 5, 10 minutos, em 1 dia, em 10 dias, feito automaticamente. Então, quando você conseguir deixar mais redondinho o seu histórico previdenciário, mais rápido pode sair o seu benefício. Para você que está nos acompanhando, se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, tá? No DDD 41 991 2761 30. Esse é o nosso WhatsApp, já aparecendo aqui na nossa tela. Se você quiser aproveitar o Leandro aqui no nosso estúdio para tirar a sua dúvida também. Agora, Leandro, a gente fica com essa preocupação, às vezes, fazendo cálculo, daqui quanto tempo será que eu vou poder me aposentar? Tem que ser uma preocupação mesmo, durante toda a vida de trabalho? Deve, deve. Deve sim, principalmente depois que a gente teve a reforma da Previdência em 2019, entraram inúmeras novas regras. Então, aposentadoria, idade progressiva, regra de 100% do tempo que faltava para me aposentar quando entraram as novas regras, 50% de pedágio do que faltava para eu me aposentar, regra de pontos, uma análise de aposentadoria onde eu possa buscar o benefício mais vantajoso. Esse é o cuidado. Muitas vezes eu tenho direito a um benefício agora, esse ano, mas eu tenho direito a um benefício um pouco melhor daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Então, essa questão de eu trazer um histórico de contribuição para que meu benefício fique melhor lá na frente, e eu saber quando é melhor eu pedir o meu benefício. Até porque, depois que eu recebi a primeira parcela, que eu recebi o FGTS com alguns requisitos que devem ser cumpridos, eu não tenho mais como renunciar a esse benefício. O Leandro continua aqui com a gente, manda a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso telefone de WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Leandro, até daqui a pouquinho. Obrigada, viu? Mas nós já vamos em frente também, lá para o nosso feed do... Muito importante para todas as idades. Gente, quem nunca se perguntou em quanto tempo dá para se aposentar? Já tentou fazer esses cálculos aí? O INSS oferece uma calculadora que simula, então, essa aposentadoria. Além de calcular o tempo de contribuição, também dá para simular o valor a receber. Para explicar para a gente como é que isso funciona, tirar todas as nossas dúvidas, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Leandro Pereira, que é advogado especialista em direito previdenciário. Leandro, muito bem-vindo aqui ao nosso Ic Notícias Live. A gente já está com esse layout do INSS aqui. É fácil de fazer a simulação? Boa tarde, Manu. Boa tarde, aos telespectadores. É simples, mas deve ter cuidado. Deve ter muito cuidado. As informações que vêm ali, muitas vezes, é o que o INSS tem na sua base de dados. E muitas vezes a pessoa tem um vínculo na carteira que não aparece, um vínculo um pouco mais antigo, ou uma contribuição feita por carnê que não aparece ali no INSS. Quando ele pagou uma guiazinha lá em 1985, aquela guia não aparece no INSS, e aquilo precisa ser levado para a autarquia, para que entre nessa simulação, para que entre nesse cálculo, tanto do tempo, quanto do valor do benefício que ele está buscando. A gente tem aqui, já apareceu na nossa tela, um passo a passo para você, de repente, que tem interesse de fazer essa simulação. Então, o aplicativo ou o site do INSS, clica lá do que você precisa, e entra no simulador da aposentadoria. Tem que estar com as informações atualizadas. Essa que é a grande questão. Se não está, tem como a gente mesmo fazer essa atualização? Isso, o importante é ter primeiro o cadastro dele, tudo correto. A pessoa deve entrar no site ou do INSS ou do GOV.br, e deixar o seu cadastro atualizado. Aquilo que precisa, que não consta na base do INSS, quando ele clicar no simulador, já vai aparecer alguns vínculos. Aquilo que não consta, ele pode adicionar, no momento que ele está fazendo essa simulação, e elevar ao INSS, para que o INSS faça essa vinculação, para que o INSS junte ao seu histórico de vida previdenciária, esse período que falta, por quê? Hoje o INSS trabalha muito com automação. Então, a gente tem análise de benefícios, realizadas em 5, 10 minutos, em um dia, em 10 dias, feito automaticamente. Então, quando você conseguir deixar mais redondinho o seu histórico previdenciário, mais rápido pode sair o seu benefício. Para você que está nos acompanhando, se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, está no DDD 41 991 2761 30. Esse é o nosso WhatsApp, já aparecendo aqui na nossa tela. Se você quiser aproveitar o Leandro, aqui no nosso estúdio, para tirar a sua dúvida também. Agora, Leandro, a gente fica com essa preocupação, às vezes, fazendo o cálculo, daqui quanto tempo será que eu vou poder me aposentar? Tem que ser uma preocupação mesmo, durante toda a vida de trabalho? Deve, deve. Deve sim, principalmente depois que a gente teve a reforma da Previdência, em 2019, entraram inúmeras novas regras. Então, aposentadoria, idade progressiva, regra de 100% do tempo que faltava para me aposentar quando entraram as novas regras, 50% de pedágio do que faltava para eu me aposentar, regra de pontos, uma análise de aposentadoria onde eu possa buscar o benefício mais vantajoso. Esse é o cuidado. Muitas vezes eu tenho direito a um benefício, agora, esse ano, mas eu tenho direito a um benefício um pouco melhor daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Então, essa questão de eu trazer um histórico de contribuição para que meu benefício fique melhor lá na frente e eu saber quando é melhor eu pedir o meu benefício. Até porque, depois que eu recebi a primeira parcela, que eu recebi o FGTS com alguns requisitos que devem ser cumpridos, eu não tenho mais como renunciar a esse benefício. O Leandro continua aqui com a gente, manda a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso telefone de WhatsApp, que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Leandro, até daqui a pouquinho. Obrigada, viu? Mas nós já vamos em frente, também, lá para o nosso feed do...